Música Puro como uma flora Esta música está em que faixa do disco? A quinta faixa do lado A Carlos Mendes sabe tudo Música Com a solidão você jamais vai me deixar Porque tanto amor ninguém jamais irá te dar Só sei que esse amor é puro como uma flor Faz meu coração se apaixonar Só sei que esse amor é puro como uma flor Faz meu coração se apaixonar O teu beijo que me conquistou Teu olhar me enfeitiçou Me enfeitiçou Esse corpo sensual Que me tira do normal E me chama de amor Me enfeitiçou Esse corpo sensual Que me tira do normal E me chama de amor De amor Vem, 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 vem me chamar de amor Vem, 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 vem por favor Vem, 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 vem me chamar de amor Vem, 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 vem por favor Vem, 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 vem me chamar de amor Vem, 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 vem me chamar de amor Vem que a solidão já se acabou Limão com mel, a mistura que dá certo Com a solidão você jamais vai me deixar Porque tanto amor ninguém jamais irá te dar Eu sei que esse amor é puro como a flor Mas meu coração se apaixona Eu sei que esse amor é puro como a flor Mas meu coração se apaixona O teu beijo que me conquistou Teu olhar me enfeitiçou Me enfeitiçou desse corpo sensual Que me tira do normal Vem me chamar de amor Me enfeitiçou desse corpo sensual Que me tira do normal Vem me chamar de amor, de amor Vem, 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 vem me chamar de amor Vem, 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 vem por favor Vem, 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 vem me chamar de amor Vem, 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 vem por favor Vem, 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 vem me chamar de amor Vem que a solidão já se acabou Vamos aplaudir, limão com mel Vamos ao passo a passo